A CIDADE NO BRASIL 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 DE глаз pornócolas Os caras ALTAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENسGENDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAP COURRENcHA e com a feiura do mundo, é uma pequena coisa para me transportar e me fazer sonhar. A brisa, os árvores, árvores, os olhos sempre, o canto dos passarinhos, o corpo da mulher, as parentes, e a beleza do golfo onde morro. Paradoxalmente, também, não sei coisas do corpo. Estou buscando com curiosidade e ardor. Loven me marcou com seu olhar agudo, seus braços firmes, suas palavras lindas. Solitários e solidários somos pela vida e pela morte. Jaclyn, também, uma colega psicoanalista e amiga de Montreal, me ajudou a nomear o que vejo, sinto, entendo. Estes dois seres queridos me construíram, me sustentaram, me elaboraram para ser agora sensível à beleza e à poesia do corpo vivo. Eu apresento a vocês agora, vou apresentar a vocês, Mátio. O que vai me acompanhar, me descansar, talvez, lendo textos poéticos que eu pesquei aqui e lá, para ilustrar meu propósito, fossem mulheres, fossem mulheres, fossem Bahia, para o sassão do corpo vivo. Mas, o que é a poesia? Escutem a lógica. O que vai me acompanhar, me acompanhar, me acompanhar, me acompanhar, me acompanhar, me acompanhar. Mas, o que vou dizer a vocês, eu, da Bíblia? O que vou dizer a vocês, eu, da Bíblia? do céu. Olhar, olhar, olhar para tudo, para ele. É tudo. Você entenderá que um poeta não pode dizer nada da poesia. Deixe isso para críticos e para os professores. Porque nem você, nem eu sabemos o que é poesia. Escutem também Fernando Pessoa, no lugar. O essencial é bem-ver, saber bem-ver sem se pôr a pensar. O essencial é bem-ver, saber bem-ver sem se pôr a pensar. Logar e pessoa nos convidamos ao olhar ainda e ainda para entrar na poesia, como se entrar numa poluição. Ora, a análise de energéticos é baseada sobre o olhar. A poesia...